Música Além da capital, equipes da Receita realizaram barreiras em Gravataí, Caxias do Sul, Passo Fundo, Uruguaiana, Lajeado e Erechim. Apenas em Porto Alegre, mais de 100 mil veículos estão com o imposto atrasado, o que significa 54,7 milhões que deixaram de ingressar nos cofres públicos. É uma obrigação da gente, né? A primeira coisa que eu faço no início do ano é me organizar para poder pagar o IPVA do carro, da moto, o IPTU, que é para a gente poder andar tranquilo, senão a gente anda sempre fugindo. E fugindo não é legal, quem tem que fugir é bandido. Foi lançado no Palácio Piratini o Programa Estadual de Desenvolvimento de Olivicultura, ProOliva, que prevê ações em quatro frentes. Defesa sanitária e mudas de qualidade, pesquisa e assistência técnica, industrialização de azeites e conservas e crédito para a implantação de olivais. O programa tem apoio da Emater, Mapa e Embrapa. Justamente para poder orientar o produtor, acompanhar na implantação dos palmares, para que eles possam serem feitos da forma mais adequada dentro da nossa realidade. Se os 51 blocos da bacia de Pelotas licitados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis forem arrematados pelo valor mínimo, serão arrecadados 500 milhões de reais. E os investimentos para a exploração devem ser superiores a 1,3 bilhões de reais. Governador José Ivo Sartori participou de reunião convocada pela presidente da República, Dilma Rousseff, no Palácio da Alvorada. Governadores dos 26 estados e do Distrito Federal estiveram presentes no encontro de trabalho, que teve como pauta governabilidade, responsabilidade fiscal e colaboração federativa. O governador José Ivo Sartori recebeu a nova diretoria da EletroSul no Palácio Piratini. No encontro foram apresentados os investimentos realizados no Rio Grande do Sul, que totalizam mais de 3 bilhões de reais com geração de 16 mil empregos. Sem alternativas para superar o déficit crescente dos últimos meses e com a arrecadação aquém das projeções, o governo precisou escalonar o pagamento em três etapas, iniciando-se com o depósito de uma parcela líquida de 2.150 reais. Com isso, 52,8% do funcionalismo recebeu o salário integral em dia. Não é a primeira vez que o estado do Rio Grande do Sul atrasa salários, Mas, definitivamente, a situação é tão aguda agora em julho de 2015 que é emergencial a realidade do estado do Rio Grande do Sul, quase intransponível. A não ser que todos nós encontremos mecanismos de razoabilidade e bom senso para juntos fazermos essa caminhada e essa travessia por esses momentos de turbulência. A não ser que o estado do Rio Grande do Sul atrasa salários e bom senso A não ser que o estado do Rio Grande do Sul atrasa salários e bom senso A não ser que o estado do Rio Grande do Sul atrasa salários e bom senso A não ser que o estado do Rio Grande do Sul atrasa salários e bom senso A não ser que o estado do Rio Grande do Sul atrasa salários e bom senso A não ser que o estado do Rio Grande do Sul atrasa salários e bom senso O que é isso?